já tô fazendo propaganda aqui tem que fazer propaganda quer começar fazer a abertura então vamos lá então deixou deixa eu me arrumar aqui que eu não tô me vendo acho que eu vou botar uma câmera aqui para eu me ver boa noite a todos muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais essa noite de webinar da sociedade numismática brasileira agradecer aqui especialmente ao Oswaldo que é o nosso convidado da noite e hoje ele vai falar sobre os aspectos psicológicos do colecionismo o Oswaldo ele é psicólogo editor da revista numismática brasileira ele é pesquisador numismático assessor de relações internacionais da SMB e também autor de diversos livros e possui um currículo extenso que eu acho que se eu fosse ler inteiro eu passaria aqui uma hora inteira só lendo o currículo dele mas hoje a noite é dele e antes de mais nada eu vou aproveitar só para anunciar que o nosso evento da sociedade numismática brasileira que seria realizado no mês que vem ele será virtual devido à pandemia que nós estamos vivendo nesse momento então é impossível a realização dele nos modos que nós conhecemos mas ele vai ser virtual é e teremos diversas palestras que vão estar sendo coordenadas por oswaldo e por mim é além disso nós teremos as trocas indiretas virtuais para os associados claro né e acho que vai ser uma uma nova oportunidade vai ser praticamente uma semana inteira todas as noites com palestras nós vamos tentar da melhor maneira possível administrar isso para ocupar vocês durante essa semana eu acho que esse compartilhamento de conhecimento ele é muito importante e é primordial para que a gente consiga desenvolver a numismática cada vez mais e também aproveitando né falou em compartilhamento conhecimento eu lembrei que essa semana foi marcada pelo lançamento de alguns livros anos né o catálogo bens começou a ser vendido essa semana nós fizemos o lançamento hoje do manual de erros e moedas volume 2 e do catálogo ilustrado de moedas do real com erros e variantes e nós estamos aí aguardando mais lançamentos para esse ano talvez seja um ano movimentado em relação a publicações numismáticas e esperamos que isso só aumente né é isso é extremamente importante porque além do colecionismo nós precisamos claro da dos estudos né então para quem tiver pesquisas também convidamos para publicação em nosso boletim ou na revista numismática brasileira tem um padrão um pouco mais acadêmico tem umas regras específicas mas todos os trabalhos são bem-vindos e nós iremos administrar aí para onde ele cabe melhor ou no boletim ou na revista então para quem tiver interesse em escrever e mandar sua pesquisa é só se for uma pesquisa bem é inicial e quiser já publicar alguma coisa o boletim tá aberto para isso é o que vocês tiverem assim não precisa fazer um escrever 5 10 15 20 páginas não se você tiver uma história interessante para contar sobre uma moeda e quiser mandar para o boletim a gente publica todos os trabalhos são bem-vindos eu vou deixo aqui então convite para vocês e agora agora com a palavra osvaldo martins rodrigues júnior nosso palestrante da noite oba boa noite a todos obrigado ao bruno pelisari diretor da sociedade numismática brasileira a todos os outros diretores ao nosso presidente rubem silva e eu quero trazer para vocês uma uma conversa que é é bastante importante porque ela envolve as pessoas o que eu vou contar para vocês é uma busca de compreensão de como é que essa história do colecionismo pode servir ou não para nós eu tenho algumas ideias porque eu tive que procurar é fazer uma uma um estudo real sobre como é que era essa história de aspectos psicológicos do colecionismo de verdade e aqui nós estamos carregando para vocês seguirem eu vou buscar compreender de onde surgem essas coisas afinal de contas psicologia é uma ciência psicologia é uma ciência que tem uma uma data de fundação em 1879 quando se montou o primeiro laboratório para estudar estudo de aspectos psicológicos no entanto psicologia uma coisa também que mobiliza muitas pessoas porque tem muita muita lenda envolvendo o que se chama de psicologia tem muita muita coisa que parece ser abstrata e psicologia diz respeito àquelas coisas que são humanas os comportamentos humanos e é isso que nós queremos buscar entender mas para isso também eu preciso compreender uma outra coisa antes do dinheiro físico ser usado antes da moeda metálica nós tivemos uma série de objetos que sempre foram usados para facilitar a troca de bens ainda existem objetos que são mais conhecidos ou que que nós prezamos por um padrão estético e talvez esse seja o princípio antes da moeda o princípio do colecionismo o valor estético afinal de contas aqueles que usavam esses objetos para troca começavam a fazer parece que assim uma separação desses objetos arqueólogos têm encontrado em vários lugares montes de objetos semelhantes reconhecidos como objetos usados para troca de bens de consumo e que de repente parece que os melhores foram guardados os mais bonitos foram guardados esse entesoramento parece ser um mecanismo que nós humanos já tínhamos antes do dinheiro como a gente conhece isso tem uma série de funções para a gente entender para que que serve isso e quero contar uma pequena história para vocês eu fui dar aula no interior de São Paulo no ano no outro ano aí passado e era um curso para psicólogos e de repente a aluna que tinha sido designada para cuidar de mim né ou seja olha então você vai almoçar aqui tá tudo certo lá se precisar aquelas coisas né tínhamos um intervalo de almoço do curso e eu fui falar de numismática afinal de contas queria falar de outra coisa que não é um assunto da aula aí ela olhou o que que é isso as moedas etc nossa meu primo colecionou todas as moedas das olimpíadas de 2016 e aí depois ele pôs uma moldura na parede da casa ah o meu tio tentou fazer a mesma coisa mas não conseguiu algumas moedas ele não terminou a coleção mas olha ficou muito bonito o quadro na na parede horas o que que essa psicóloga tava me contando e na família dela alguém valorizou moedas comuns comuns quero dizer que a gente ainda pegava na no troco facilmente e fez um quadro colocou na parede ela tava me contando que o padrão estético ainda era usado ainda é usado mesmo por quem nem colecione dos padrões que nós devemos estar pensando daqui a pouco também é importante lembrar e fazemos uma separação e muita gente também considera essa separação pelo menos entre os colecionadores e os ajuntadores porque é um ajuntador sempre dá aquela impressão de que ele pega uma série de moedas até compra moedas aí na feira em algum lugar e abre uma gaveta e joga lá dentro joga lá dentro com outros objetos aquilo fica uma certa bagunça outros pegam vidros de palmito quem nunca viu um vidro de palmito um vidro cheio de moedas talvez aquelas moedas de aço no período inflacionário década de 80 pois é essas pessoas têm até um certo orgulho de ter essas moedas mas elas são moedas só juntadas por que tem uma diferença do da coleção do colecionável afinal de contas nós nós estamos buscando sim a função estética mas não é só a função estética eu gostaria de pensar nisso para entender as outras coisas também é verdade que algumas pessoas e vou contar para vocês que são pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer isso o que usar numismática como investimento de verdade a maior parte de colecionadores inclusive até de quem estuda numismática vai juntando algumas moedinhas aqui ou ali e nunca está pensando se não vou comprar uma moeda que eu sei que eu tô pagando barato para vender caro mais cedo ou mais tarde agora algumas pessoas fazem isso mas eu tô me referindo assim a colecionadores que fazem isso porque se é um comerciante é óbvio que ele tem que prezar pelo investimento ou seja objetivo dele com a numismática não é um colecionismo interessado porque eu gosto dessas moedinhas ok mas eu quero por essas essas variações para entendermos para onde a gente vai pois é aí então eu fui começar a buscar entender como é que os investigadores dos comportamentos investigadores de comportamentos psicológicos sociológicos como é que eles compreendiam o colecionismo porque afinal de contas aqui nós podemos encontrar algumas coisas de verdade parece que essa história do colecionismo colecionismo não só numismático de verdade ele ele é muito mais recente do que a gente ponderaria os estudos acadêmicos isso eu quero dizer investigadores que estão ligados à universidade porque assim eles têm um papel de serem professores da universidade e tem um papel de serem pesquisadores são cientistas bom eles aparecem na década de 90 e começam a estudar o colecionismo de diversas formas eu falava da psicologia cabe a mim falar disso mas sociólogos antropólogos historiadores a museologia passou a demonstrar um interesse direto sobre o colecionismo mas o museu é uma coleção sim mas muitas vezes os museus recebem coleções de colecionadores então o colecionismo das pessoas passou a ser interesse também da compreensão investigativa de museólogos é interessante que então a cultura da sociedade moderna passou a ser um objeto de estudo porque o colecionismo dessas últimas décadas é um movimento social do mundo ocidental de uma maneira muito mais abrangente do que foi nos séculos anteriores está certo que assim um sociólogo vai discutir cultura ele tenta compreender normas e valores e padrões de comportamento mas assim como é que isso o que significa isso também para as pessoas não há um interesse de saber o que tem a ver com a moeda o simbolismo desses objetos gerais domésticos passou a ser bastante importante para a academia então para os estudiosos a partir das universidades pois é a relação entre as pessoas e objetos talvez seja um pouquinho mais antigo mas daqui a pouco nós vamos entender um pouco disso aí de verdade lá no começo do século XX já se estudavam os psicólogos já estudavam crianças que colecionavam coisas veja nós estamos falando que existem crianças e sim nós podemos ver nas nossas famílias que vão guardando determinados tipos de objetos e guardam guardam num cantinho guardam numa caixa em um pote uma gaveta isso era uma observação já feita no começo do século XX e a intenção no começo do século XX era tentar determinar se esses comportamentos de criança apareciam no adulto de alguma forma que pudesse ser patológica porque uma boa parte da psicologia desde o final do século XIX dá muita atenção àquilo que é errado aquilo que é patológico aquilo que é doença ou considerado doença uma outra parte da psicologia procura observar os atos os comportamentos as situações e dá a chance de observar até onde isso vai sem sem precisar prever que isso traga problemas mas é também havia a ideia né de se uma criança coleciona o adulto vai colecionar de verdade essa é uma discussão que eu gostaria de ter com vocês provavelmente a maior parte de vocês possa se ver nessa hipótese afinal de contas se nós temos coisas de infância que guardávamos colecionávamos repetidamente organizávamos isso se torna atitudes para um colecionista adulto nos últimos 30 anos nós começamos a ter mais estudos sobre os fatores psicológicos do colecionismo também é verdade que alguém colecionar e conservar essa coleção deve ter uma função especial na vida de uma pessoa e colecionar diz respeito a pessoa como ela é que tipo de objeto ela coleciona como é que ela entende esse objeto como é o significado interno subjetivo aquilo que faz sentido para ela não precisa fazer sentido para as outras pessoas eu peguei uma série de piadinhas que são distribuídas principalmente no facebook e vocês vão vendo aí muitas dessas piadinhas são terríveis e eu quero pensar com vocês se nós muitas vezes não somos maldosos conosco na comunidade de colecionadores vejam só amor eu faria tudo por você eu acho que você não está compartilhando a tela eu não estou? como não? eu cliquei para compartilhar a tela deixa eu sair daqui cliquei para compartilhar a tela vocês estão vendo compartilhamento de tela ou também não? eu não estava ok ocorreu um erro ele disse que está compartilhando aqui não aparece aqui não aparece aqui não aparece também é que os lados tem problema é por isso que não aparece isso é melhor né vai ver que é isso então assim até agora mais ou menos tanto fazia porque afinal de contas deixa eu deixa eu ver se eu abro aqui vocês estão vendo não? agora sim eu segui a mesma coisa mas enfim deixa eu voltar aqui olha a piadinha para vocês olha amor eu faria tudo por você então vende suas moedas preste atenção porque eu estava falando essas piadinhas são complicadas porque elas na verdade contam coisas até difíceis mamãe existem homens fiéis claro são aqueles que que colecionam moedas e são os numismatas porque eles não ficam colecionando mulheres a mulher vem bater no marido porque ele só fica no computador vendo moedas e leilões porque que ele não é um marido normal para ver pornografia essa é uma piadinha americana interessante porque o sujeito está lhe pedindo esmola porque ele precisa de uma moeda específica uma moeda de 5 centavos um níquel americano com o desenho de um búfalo de 1905 para completar a coleção ele está pedindo esmola e essa é terrível até que a morte o separe e aí aparece um monte de patacões que simbolizam a morte pobre a abstinência está matando ele o que que foi cigarro álcool drogas que droga que ele usa não não faz uma semana que ele não compra moedas aí as pessoas se queixam de estar pobres assim com a meia furada mas logo recebe o salário já vai comprar moedinhas eu estou contando coisas que parecem ser o medo de muitos psicólogos de verdade talvez alguns de nós conheçamos uma outra pessoa que seja assim volta e meia eu ouço e alguns colegas vem me contar essas histórias de conhecer pessoas assim até com relação assim violência contra o colecionador basta diga não minha mulher me agrediu só porque eu comprei uma moeda nova isso a Globo não mostra no Brasil a cada cinco minutos um colecionador atacado pela esposa por comprar uma moeda essa aqui era um meme feito pelo pessoal de Campinas do evento do ano passado a estrada direcionada para o amor da vida dele mas ele na última hora vira e vai para o encontro campineiro de multicolecionismo os homens bons fiéis atentos românticos trabalhadores e que cuidam dos detalhes eles existem só que são gordos e numismatas isso serve para alguns né aí mãe existe um homem perfeito vocês notaram que assim eu fui colecionando na América Latina toda mas claro que tem a brincadeira né de do numismata ser o colecionador ser um homem perfeito mas tem um lado negro que vai aparecendo aí essa aqui é uma paródia sobre aquele filme os 50 tons de cinza ele dizendo aquela aquele momento especial do filme meus gostos são muito peculiares você não entenderia ah então me mostre e ele mostra a coleção de moedas dele alguns podem não saber mas assim lá pela década de 80 havia uma piadinha entre os homens né vamos te levar para casa para te mostrar minha coleção de selos uma coleção de moedas olha ela é tão linda enquanto ela dorme nem parece aquela doida que que briga comigo quando eu compro uma moeda e a e a menininha olhando para o pai dizendo assim a mamãe disse que quando você tiver fome que vá comer moeda e o que as pessoas pensam quando a gente coleciona moedas e como a gente é de verdade segurando a nossa moedinha preciosa nas mãos como um personagem de filmes e você entra na numismática tem uma porta e não tem saída dessa prática é costume principalmente na América Latina dizer que isso é uma paixão a numismática é uma paixão pode ser só que paixão é um elemento é um estado de humor extremamente complicado porque nós precisamos pensar se é o que a gente está querendo dizer aí eu sou um amorzinho não fico bravo com nada essa é a esposa aí você comprou mais algumas moedas ela vira um tiranossauro rex ah comprou outra moeda e o que nós vamos comer agora e ela vem com a panela vazia batendo a gente não tem o que comer mas você vai querendo comprar outra moeda e vamos bater e o gatinho dando uma uma pesada na na cara do cachorro e a pessoa imaginando que foi a mulher dele vai ser a mulher dele quando descobrir que ele comprou uma nova moeda e o marido dizendo para a mulher deixa eu comprar uma moeda e ela fala no ouvido dele só quando a galinha tiver dentes ele arranja uma galinha com dentes para poder comprar uma moeda eu estou trazendo essas brincadeiras e elas são só na dizer elas são cruéis porque no final das contas elas mostram o medo de muitos homens de que suas parceiras não compreendam é interessante que nessas duas últimas décadas tem aparecido mais mulheres no colecionismo numismático e que não apareciam tanto mas elas tem aparecido aí esse é um colega nosso aí já conhecido o pessoal ele é relativamente novo na numismática mas ele apareceu muito com os facebook da vida e ele postou essa essa discussão aí quando um homem comprou uma moeda duas moedas três moedas e um lote ou seja quanto ele vai ser machucado pela esposa quando ela descobrir e lá vai o personagem dos trezentos de esparta com aquela expressão de pensamento preocupação a esposa olhando sério vai lá vai compra vai anda logo muitas vezes isso acontece isso já me aconteceu em várias viagens assim minha esposa mesmo dizendo assim você achou compra você acha que essa moeda vale compra tem coisas que a gente vai fazer eu tenho coisas que a gente não vai porque tem muitos também que vão chegar nisso aqui antes de ser um colecionador parece que tem um monte de dinheiro depois sendo um colecionador parece que fica contando moedinhas claro que não são quaisquer moedinhas e a pessoa vira uma criança quando tenta explicar para uma outra pessoa para um relacionamento afetivo porque coleciona dinheiro tem gente que não consegue entender isso então onde devem estar nossas preocupações de verdade a psicologia teve alguns estudos eu diria que esses estudos hoje não são considerados estudos com uma qualificação científica alta por quê? por exemplo essa publicação é de 1927 esse esse psicanalista Carl Abraham ele foi um daqueles considerados muito importantes ele era do círculo de Viena amigo do Freud e ele escreveu sobre a ligação que ele compreendia entre o colecionar e a atividade erótica em geral o valor excessivo que o colecionador coloca no objeto que coleciona corresponde de modo completo aos sentimentos superestimados do amante ao seu objeto sexual a paixão pelo colecionismo é frequentemente uma substituição para o desejo sexual a paixão do solteiro pelo colecionismo diminui após o casamento veja ele retira essa compreensão de algum caso que ele acompanhou bem estudarmos casos na psicologia tem sua função afinal de contas cada um de nós de fato é diferente dos outros mas se somos individualmente diferentes dos outros também isso significa que eu não posso usar o meu parâmetro pessoal ou parâmetro pessoal de um paciente por exemplo para as outras pessoas essas generalizações se tornam absurdas e eu preciso contar para vocês que isso que ele escreveu em 1927 não parece ser verdadeiro mas eu encontrei outro estudo publicado por Otto Fenichel em 1945 esse também é um daqueles considerados na primeira metade do século XX dos teóricos dos praticantes da psicologia existente do mais alto nível e ele escreve sobre um desenvolvimento infantil a luta pelo controle e a perda de controle sobre o corpo como sendo base do colecionismo oras de verdade aqueles primeiros anos da nossa vida nós temos uma interação com o ambiente muito interessante porque nossa capacidade de percepção se nós tomarmos apenas os cinco sentidos sem pensar sem usar o cérebro simplesmente os cinco sentidos essa interação produz uma série de possibilidades que podem ser interessantes produzem padrões e os padrões de relacionamento de contato com o mundo viram métodos para nós usarmos a vida toda então talvez ele tenha alguma razão só que ele escreve isso de uma maneira que diria respeito a um a um uma função física de controle de fezes e muitos psicanalistas vão contar isso ou vão supor isso de qualquer colecionista pode ser um colecionador de obras de arte daqueles quadros de centenas de milhares de dólares cada um mas o colecionismo tem que ter funções e eu preciso contar para vocês que assim existem muitas funções importantes uma função básica deveria ser o de diversão lazer termos um hobby é fazer alguma coisa diferente do resto do nosso dia é diferente de trabalhar trabalho é uma atividade produtiva e remunerada diversão tem que ser diferente diversão significa algo diverso algo diferente então a função da diversão tem uma representa uma necessidade que vai servir tanto para o indivíduo quanto para as pessoas com quem ele convive a comunidade a sociedade e talvez talvez seja mais direto do que a gente deveria compreender de verdade quando nós estamos trabalhando quando estamos cansados trabalhando nós temos um mecanismo que é mudar o foco da nossa atenção jogar atenção para alguma outra coisa isso relaxa traz uma certa calma que permite nós voltarmos ao trabalho e cumprimos o trabalho se nós tensionarmos demais nós somos pouco produtivos bom então é um mecanismo anti-estresse facilita refocar a atenção e trazer energias para um trabalho de produção muitas vezes aquela paradinha para tomar café quem fuma tem que sair hoje do seu ambiente de trabalho para fumar essas são interrupções que são fazer algo diverso porém quando nós fazemos isso no fim de semana e vejam que desde a revolução industrial houve uma compreensão de que o fim de semana era necessário era preferível pagar um operário para ele ficar em casa ou fazer outras coisas durante o fim de semana porque a partir da segunda-feira ele tinha mais energia mais ele estava mais disposto a trabalhar mais uma semana vejam que essa história da semana inglesa de trabalho ela foi sendo obtida por vários vários vai e vens que na verdade são mecanismos de tentativa e erro esse é um método compreendido pela psicologia onde nós vamos descobrindo como fazer as coisas que bom então o fim de semana auxilia a desviar a atenção das tensões do trabalho para a gente começar de novo um bom trabalho pois é é a mesma coisa de colecionar do colecionar moedas é uma atividade de lazer é uma diversão mas é semelhante a gente beber é semelhante fazer qualquer outra coisa assistir televisão sair para jantar outras pessoas descobrem outras coisas algumas situações são descobertas de maneira patológica como excesso de jogo perder muito dinheiro jogando comer muito engordando tomar remédio demais se embriagar demais pois é o colecionismo tem uma função de trazer um descanso para a pessoa essa organização individual ela nem precisa ser algo institucionalizado do ponto de vista social instituições são aquelas coisas que controlam o mundo nós temos o trabalho a igreja a escola e cada agrupamento tem suas formas tem regras para as pessoas poderem lidar regras para a gente trabalhar se a gente vai à igreja tem regras de como frequentar a igreja isso são controles sociais mas as situações de diversão também são controles sociais e dessa maneira nós fazemos com que a sociedade tenha um desenvolvimento e se mantenha por mais tempo possível melhor porque se nós nos divertimos nós não brigamos está certo que tem gente que acha que brigar também é diversão mas de verdade ao nos divertirmos nós também estamos nos controlando para não brigar contra o mundo não destruir o mundo isso tem funções então tem uma função maior mas e as funções vamos chamar que também podem ser sociais mas que tem mais ligação com a nossa vida pessoal colecionar é sempre educativo horas cada colecionador vai se especializando em alguma coisa e às vezes se especializa de tal forma que a partir de uma moedinha conta a história de um povo todo por quê? porque teve que compreender quais eram aquelas diferenças vejam aqui no Brasil não foi tão comum mas em toda América Latina por alguns séculos da colônia existiram moedas que eram marteladas e elas são de formatos diferentes nem sempre o desenho está muito completo e para saber aonde ela foi cunhada quem quem foi o responsável pelo desenho tem discussões e estudos enormes a respeito disso caramba tem uma função educativa além do científico envolvido nesse colecionismo também para eu manter uma coleção eu tenho que despender um tempo para isso eu tenho que no mínimo puxa como é que eu vou fazer vou comprar um álbum para moedas tá bom aí eu começo a botar as moedinhas nos álbuns aí eu percebo nessa folha eu vou colocar só as moedinhas um centavo nessa outra só eu começo a organizar e desenvolver uma atividade que exige atenção mas como eu já estou fazendo uma coisa diferente do trabalho eu começo a relaxar veja isso não serve para todas as pessoas porque essa história de estresse pode acontecer com qualquer coisa existem colecionadores que de repente podem ficar extremamente irritados quando estão tentando tirar uma moedinha dentro de uma folha de plástico que ele colocou a moedinha lá na década de 80 e o plástico se desintegrou e acabou com a moedinha flor de cunho dele então às vezes nós também vamos perder a calma mas espera um pouquinho eu tenho que usar isso constantemente então uma coleção a manutenção de uma coleção não é que assim eu tenho eu cuido das moedas esse ano só daqui a 20 anos eu vou ver essas moedas de novo quer dizer a interação com essa com essa coleção exige uma série de coisas exige a gente aprender a lidar com nossos processos emocionais e de verdade a gente vai aprendendo como não ficar nervoso para não estragar aquilo que é nosso também é verdade muita gente vai perceber assim caramba é divertido eu gosto a vida não fica chata como em muitas situações ela pode ser olha com essas situações relacionadas à pandemia muita gente pode estar se dedicando às coleções aliás se vocês puderem responder um pequeno questionário que eu montei e está disponível daqui a pouco eu ainda no final da conversa nossa eu disponibilizo o link para vocês para vocês contribuírem me contarem como é que essas semanas e meses com esses afastamentos maiores sociais de menor convívio social como é que a gente está funcionando com a nossa coleção porque muita gente já me mostra que assim é divertido eu vou me divertir com as minhas moedinhas também é verdade e aí tem a história da sociedade numismática se nós formos a uma reunião da sociedade numismática qualquer das reuniões leilão de sábado à tarde quarta noite por enquanto ainda não temos essas coisas de novo desde março já né caramba mas nós vamos encontrar pessoas de diversos tipos de diversas formações com experiências variadas isso é interessante através de um de uma coisa que nos liga que são os interesses pelas moedas nós conversamos com pessoas que têm qualidades diferentes então nós juntamos pessoas de grupos sociais diferentes de condições educacionais e acadêmicas diferentes formações profissionais diferentes experiências de vidas diferentes isso enriquece as pessoas porque nós não vamos conversar a mesma coisa com pessoas iguais também na universidade no mundo acadêmico puxa é o colecionismo numismático junto de um grupo de professores na universidade vai fazer com que pessoas diferentes se mesclem e troquem informações troquem emoções troquem bem-estar uma outra coisa que tem aparecido e eu acho que também é o caso da sociedade numismática brasileira e de muitas sociedades que são que existem a longo prazo é que o colecionismo levado para depois dos 40 50 60 70 anos permite uma série de funções cerebrais funções cognitivas de serem mantidas de verdade é uma atividade que ao manter a cognição ao manter a a nossa qualidade cognitiva isso vai facilitar uma série de coisas nós vivemos mais tempo mantemos melhor memória caramba é bom e é claro que se nós nos encontramos às vezes nos encontramos assim virtualmente nesses meses pandêmicos isso também facilita manutenção e desenvolvimento de habilidades sociais isso é extremamente importante para qualquer pessoa quer dizer antes a gente saia de casa para encontrar essas pessoas daqui a pouco estamos saindo um pouquinho um pouquinho ali um pouquinho lá mas tem lugares que ficam complicados mas provavelmente daqui a pouco a praça da república com os vendedores de moedinhas estão funcionando está funcionando lá e numa situação mais aberta assim fica mais plausível de nós saímos de casa mas a coisa mais importante é favorecer sociabilidade quando nós resolvemos colecionar um determinado tipo de moeda nós começamos a entender como é que são essas moedas porque a gente vai perceber essas moedas tem do ano tal ao ano tal puxa mas essa aqui eu percebi que tem as que foram fabricadas no Rio de Janeiro e na Bahia nós vamos começar a procurar quais as moedinhas que nós não temos nós começamos a buscar coisas para entender algumas vezes entender a nossa vida ou a vida da nossa família às vezes o procurar uma moedinha porque aquela moedinha é importante talvez muitos dos que se considerem monarquistas talvez tenham preferências em colecionar moedas do período monárquico ou seja tem tem uma ligação de alguma forma afetiva com essa com essa parte da história talvez outros comecem a colecionar e pensem ah eu vou colecionar essas moedas porque é do tempo do meu avô porque meu avô me deixou uma moedinha dessas e eu vou colecionar essas moedas caramba talvez sejam maneiras de a gente lidar com as nossas próprias emoções individualmente cada um de nós faz isso nós vamos buscar um mecanismo que facilite a gente ter emoções positivas melhor não é? às vezes isso significa que nós estamos também lidando com perdas importantes então vamos vamos procurar entender quais são esses aspectos que são individuais eu sei que muita gente coleciona de uma maneira assim nacionalista eu coleciono no meu país como que assim querendo guardar e manter essa identidade nacional para ter a sensação de pertencer a um grupo organizado essa outra necessidade ela é considerada uma das necessidades básicas do ser humano quase uma necessidade biológica eu tenho que pertencer a um grupo e assim nós pertencemos a vários grupos mas o grupo que nos une por língua por história por nacionalidade nossa quantas guerras já aconteceram exatamente porque uma nacionalidade foi atacada ou seja é algo importante talvez a gente faça isso com com a coleção de moedas alguns exemplos nós vamos encontrar por aí e que colecionadores que vão contar exatamente assim que se mantém intelectualmente ativos e independente da idade outros vão contar que aprendem e pessoas às vezes assim que tem importância social importância política importância científica fazem um colecionismo e através do colecionismo vão aprender uma série de coisas de outras civilizações de economia de história de metalurgia cada um de nós vai aprendendo uma coisa específica esses interesses permitem que nós desenvolvemos desenvolvemos assim qualidades e capacidades cognitivas e cerebrais também é verdade que assim eu encontrei algumas discussões interessantes por exemplo uma hipótese que deveria ser como que uma hipótese biológica pré-histórica ah não o ser humano se associa a coletar frutas e sementes para poder se alimentar então isso deve estar marcado no cérebro humano e o cérebro humano então ele vai buscar manter essas necessidades básicas e nós vamos catalogar as moedinhas buscar informações organizar para futuras ações e isso seria a base do colecionismo bom essa é uma hipótese interessante nunca foi demonstrado como provar isso e alguns ainda dizem assim comparando com os outros animais vendo alguns animais que estocam alimentos sabe aqueles roedores que enchem a boca de comida e vão guardar numa toca é alguns seres humanos fazem isso e é interessante que isso é perceptível em seres humanos que passaram parte da sua vida em especial os primeiros 15 anos de vida em situações de guerra em situações de privação de falta de comida essas pessoas tendem a guardar mais a entesourar mas com uma boa demonstração do porquê isso deve ter acontecido e nós podíamos dizer puxa no Brasil como é que é isso então talvez talvez alguns de nós tenhamos esses mecanismos mas esses entesouramentos são são demonstrados pela história de vida individual e não pela coletividade não pelo ser humano enquanto humano geral de verdade cada um de nós desenvolve uma série de variáveis muito complexas para saber se esses mecanismos biológicos pré-históricos estão atuando mas eu tenho certeza de uma coisa em cada vida individual nós devemos ter aprendido uma série de coisas mecanismos os mecanismos do ponto de vista psicológico eles são basicamente administrados da seguinte maneira eu estou numa situação se essa situação me causa ansiedade medo preocupação eu tenho que brigar contra essa situação eu posso evitar essa situação ou eu posso arranjar meios de conviver com essa situação quer dizer eu lido com a ansiedade de maneiras diferentes eu posso correr ou eu posso me envolver com ela também uma das formas que eu posso pensar no colecionismo é que se eu saio daquela discussão que está acontecendo ali e vou brincar com as moedinhas isso me acalma me descansa e eu tenho energia para poder enfrentar outras coisas caramba esses aprendizados acontecem na vida de uma pessoa na vida do filho dessa pessoa isso pode ser ensinado de pai para filho e ensinado porque afinal de contas muita gente me pergunta como é que a gente vai fazer crianças se envolverem num colecionismo numismático bom elas podem se envolver com qualquer colecionismo ou com outras formas de enfrentar ansiedade nós podemos ter alguém que aprende a enfrentar ansiedade batendo nos colegas porque afinal de contas eu vou bater antes e apanhar ou vocês acham que aquele que era violento lá na escola ele estava batendo porque é gostoso bater nos outros gente ele bate para não apanhar vocês já aprenderam isso né que o melhor ataque a melhor defesa é o ataque então assim é pois é mas outras pessoas vão aprender de uma maneira que se torna pode se tornar construtiva porque eu estou contando que o colecionismo é construtivo então muitas vezes a gente vai ver isso no início da vida de uma criança que ela tem que aprender coisas uma das coisas que crianças fazem todo adulto já viu é a história de crianças alô alguém falando uma das coisas que crianças fazem é quebrar coisas para aprender então eles pegam jogam para aprender e os pais ficam bravos com isso mas essa é uma das maneiras de nós aprendermos como conservar um objeto quer dizer se eu criança pego um brinquedo e destruo o brinquedo para tirar as partes depois eu vou demorar alguns anos para aprender a colocar as partes juntas recompor então esse mecanismo que eu vou aprendendo e vou aprendendo sim meus pais estão brigando comigo não pode quebrar menino feio quebrou essa é uma maneira de eu aprender coisas boas porque ao evitar ao tentar evitar o castigo eu posso preservar eu posso me sentir recompensado quando meu pai quando a minha mãe vier dizendo assim parabéns que menino bonito já está um mocinho olha só está conservando as coisas vocês podem se lembrar dessas coisas se vocês não se lembram perguntem aos seus pais talvez eles te digam essas coisas aí mas também eu sei que tem crianças que vão pegar quebrar e se sentem bem quebrando e se sentem bem com os pais brigando quer dizer ele tem uma outra forma de enfrentar a situação caramba então o indivíduo na interação ele mesmo que não tenha uma racionalidade ele age independente do que os pais fazem muitas vezes muitos pais me perguntam e como eu trabalho com questões de sexualidade sempre me perguntam assim o que a gente faz para o meu filho não ser homossexual eu olho e digo bom em primeiro lugar sejam bons pais porque se ele for homossexual primeiro não é culpa de vocês mas ele vai precisar de vocês serem bons pais então a responsabilidade dos pais é é ser participativo mas a responsabilidade da criança mesmo que não seja racional e ela não tenha condições de decidir e não temos mesmo é que ela vai aprender coisas que são boas porque as coisas que são boas devem ser melhores pelo menos funciona para a maior parte dos seres humanos então o colecionador é uma pessoa que aprendeu a conservar os objetos aprendeu a ter satisfação com cuidar dos objetos horas não é só gostar porque o mundo diz que é legal eu gosto de colecionar porque de alguma forma faz bem para mim e essa é uma coisa importante se nós pegarmos 100 crianças e dissermos nós vamos ensinar essas 100 crianças a colecionar não vamos ter 100 colecionadores quem já experimentou isso sabe disso exige um grande investimento para nós pegarmos crianças numa escola e vamos lá passamos assim meses indo lá toda semana a falar de numismática quantos vão se tornar numismatas não sei uma percentagem pequena se todos fossem numismatas nossa não dava para colecionar não haveria moedas para colecionar o suficiente quer dizer é um indivíduo que de alguma maneira sente um um bem estar uma coisa muito especial é a nossa história individual que vai produzir essa satisfação e o colecionismo então são motivações individuais quando a gente chega nos 20 anos de idade a gente já tem isso determinado para o colecionismo fácil, fácil de verdade com 15 anos de idade provavelmente todos os nossos comportamentos adultos já estão previstos e já foram ensaiados estão sendo ensaiados inclusive o colecionismo claro que também a gente vai gostar da moeda porque ter a moeda parece ser legal nós aprendemos com o trabalho que a gente vai ganhar dinheiro e ter o dinheiro no bolso é importante existem pessoas e pessoas tenho que contar para vocês que existem capacidades cerebrais físicas que se desenvolvem ao longo da nossa vida existe uma condição teórica que diz que nós deveríamos desenvolver o nosso cérebro fisicamente de maneira adulta até os 14, 15 anos de idade bem tem gente que com 30 ainda não desenvolveu não estou brincando não estou chamando uma pessoa de 30 anos de criança é que existem coisas na vida que fazem com que a gente não precise desenvolver um monte de coisas porém possuir o objeto na mão guardar mais tempo essa também é uma condição que depende de uma característica que ocorre em crianças e que vai até os 12 13 anos de idade depois nós começamos a trocar uma condição que é concreta objetiva fisicamente sensível por outras abstratas então se uma criança ganha uma moeda de um avô de um tio importante de um parente importante essa criança pode ter na mão algo físico que simboliza uma emoção importante caramba vou guardar isso isso traz bem-estar traz relaxamento eu posso estar evitando uma situação difícil eu estou lidando com ansiedades então de repente eu aprendo a lidar com o possuir fisicamente para também ter bem-estar mas também para fugir de situações negativas se isso for verdade pode ser útil desde que isso não produza circunstâncias de evitação de enfrentamentos sociais eu já falei da história de passar necessidades principalmente em épocas de guerra pois é sempre pode acontecer coisas assim e provavelmente nós vamos descobrir pessoas com razões positivas alguém pode me dizer mas eu ouvi dizer que tem coisas negativas claro que sim quando é que vai ser negativo quando é que é problemático tem situações onde colecionar é errado do ponto de vista de saúde mental existem alguns padrões para nós discutirmos o que é saudável e o que não é saudável gente preciso contar que assim eu tenho tido a possibilidade de participar de reuniões internacionais que vão determinar aquilo que os profissionais de saúde mental vão usar para considerar que essa pessoa tem um problema psicológico um problema mental e essa pessoa não tem e uma das coisas importantes é produzir danos para si mesmo sofrimento para si mesmo ou sofrimento para os outros se um comportamento é errado se eu produzo alguma coisa que seja destrutivo para mim ou destrutivo para as pessoas à minha volta se eu fizer qualquer coisa pode ser uma brincadeira se eu achar que assim ai eu descobri que aspirina faz mal para algumas pessoas eu vou começar a dar aspirina para todo mundo vou brincar esse é um comportamento errado aspirina mata todos os anos alguém morre por ter tomado aspirina e não podia tomar aspirina não, mas isso é raro ainda bem que é raro tem muito mais remédios comuns por aí que causam muito mais danos ou doenças ou problemas fisiológicos e continuam sendo usados então eu estou contando que assim comportamentos quando a gente sabe disso eu estou produzindo um comportamento errado então se eu usar uma daquelas piadinhas que nós vemos que eu coletei eu vou começar a pensar tem um bocado de comportamentos ali que são errados porque trazem emoções negativas trazem sofrimento puxa eu não vou contar para minha esposa que eu comprei a moeda eu sei que a piada mais comum que eu ouço no mundo numismático é bom quanto você pagou nessa moeda você quer saber o quanto eu paguei ou quanto eu contei para minha mulher que eu paguei porque assim parece que os homens contam para suas esposas que pagam menos na moeda para quê? para evitar uma discussão nem sei se haveria uma discussão mas existe um medo então esse mecanismo é negativo não é o colecionismo mas é como essa pessoa usa o colecionismo todas as doenças mentais usam essa padronização ah também tem aquela pessoa que diz assim não eu não sofro não a pessoa levou uma chicotada nem doeu oh meu Deus do céu existiu um dano existiu uma lesão ela pode não reconhecer mas as pessoas ao redor reconhecem caramba então muitas vezes nós precisamos de uma observação externa para saber se o nosso comportamento é saudável ou não veja que eu estou contando do colecionismo mas isso é aplicável a qualquer coisa aquela coisa do sujeito chegar perto do farol o farol está ficando amarelo ah eu vou acelerar para passar esse também é um comportamento que pode ser danoso podia que ele bater no carro que vai atravessar porque ele já estava verde para o outro lado talvez seja uma só vez quer dizer existem comportamentos que nós mantemos e mantemos riscos sim também existem pessoas que desenvolvem esses mecanismos de uma maneira obsessiva existem pessoas envolvidas em colecionismo que são transtornos obsessivos compulsivos porém pera um pouquinho muitas vezes o uso do colecionismo faz com que aquela qualidade que seria uma qualidade de um processo mental de um diagnóstico psiquiátrico arranjar uma maneira de se organizar e se adaptar e não atrapalhar ninguém e não ser um problema nem para si nem para os outros ora talvez os ajuntadores sejam mais problemáticos nessa hora porque afinal de contas eles mais provavelmente sentem ansiedade e desconforto se tem que jogar as coisas fora mesmo que não tenha valor nenhum porque ele tem um sentimento de proximidade física é como se o objeto fosse parte emocional dele então esses ajuntadores compulsivos eles sofrem com a falta do objeto existe uma sobrevalorização e vejam trancar-os num hospital psiquiátrico não vai ajudar em nada sabe por quê? porque nós estamos afastando essa pessoa do objeto dele ele vai piorar afastado do objeto é nossa vida de consultório não é tão simples não não é matemática não é aritmética e temos uma série de circunstâncias obsessivas no colecionismo caramba vejam sim e não eu tenho que ser relativamente obsessivo pegar os envelopinhos anotar uma série de coisas sinceramente o ideal seria que cada moedinha que a gente comprasse a gente anotasse o preço ali e eu contar pra vocês que durante muito tempo eu sempre coloquei o preço e o preço em dólar da época por quê? são parâmetros pra gente entender quanto valia aquilo quando eu comprei pra saber se faz sua atualização mas todo mundo faz isso claro que não precisamos organizar de alguma maneira precisamos se não se não é só uma juntação mas veja eu já vi pessoas falarem de uma maneira até negativa dizer assim ah esses colecionadores são todos obsessivos compulsivos são todos doidos bem como eu disse eu fui procurar e procurar e procurar onde tem pesquisas onde tem gente que já estudou e na verdade o que eu consegui comprovação é de que não não existe uma associação entre um transtorno obsessivo compulsivo e um colecionismo de qualquer tipo mas também é verdade que alguns colecionistas podem estar assim mas veja um transtorno obsessivo compulsivo não precisa de uma coleção não precisa de ser de gostar de um objeto pode ser um pensamento repetido que cause sofrimento e isso eu ouço muito mais no consultório e tenho certeza que não diz respeito a colecionismo numismático aliás eu nunca tive um paciente colecionador que sofresse dessa maneira mas tem outro aspecto positivo também que se eu coleciono eu estou buscando um objetivo eu me mostro capaz de cumprir objetivos e é uma maneira sempre que alguém chega eu consegui completar fechar uma série não sei das coisas eu estou precisando só de uma moedinha essa maneira de conversarmos faz com que também assim nós reconheçamos uma capacidade de conseguir essa capacidade nós sempre precisamos todos nós precisamos no trabalho todos nós precisamos que o mundo reconheça essa capacidade então caramba nós temos uma coisa que é prazerosa nós temos uma coisa que é um passatempo traz prazer ajuda a vencer problemas ajuda a vencer momentos difíceis na vida aí tenho certeza certeza que assim nós temos muita coisa boa pra gente poder viver afinal de contas essa o colecionismo é algo que na verdade é positivo mais positivo pra média das pessoas do que ruim olha aqui na no chat tem algumas pessoas contaram coisas né o Rubem Silva contando olha a numismática me ajudou muito a me socializar e desinibir pois fui uma criança muito tímida obrigado presidente e obrigado por ter participado do livro contando essa história o Rafael Silva contou também que ajudou muito em querer buscar a história do dinheiro cédula moeda isso é uma enorme diversão senão a gente não é um verdadeiro colecionador né Rafael boas histórias né dessa maneira a gente conta histórias pessoais pra mostrar que assim olha tem coisas positivas de verdade a história do de colecionarmos todo mundo tem uma história especial nós aprendemos a colecionar porque alguém nos deu uma coisa positiva alguém nos trouxe alguma coisa positiva olha aí o Ítalo contando meu pai esteve presente na minha vida até os três anos de idade não tenho lembranças dele na época minha mãe se mudou comigo pra outro estado depois de mais de 20 anos nos voltamos a ter contato e descobri que ele é apaixonado pelo colecionismo assim como eu e me questionei muito se o colecionismo é uma escolha ou também é herdado comportamentalmente herdado na verdade herdado por mecanismos humanos uma criança de três anos aprende muito com os pais aprende a copiar os pais uma criança de três anos nem fala nem consegue com três anos de idade nós estamos começando a nos chamar na primeira a pessoa do singular nós ainda não temos nenhuma identidade pessoal direito mas nós aprendemos tudo o que nossos pais fazem nós aprendemos atitudes quando eu digo atitudes inclusive aquela história de vermos pai e mãe se tocarem se beijarem com carinho nós estamos aprendendo como se relacionam adultos então assim nós aprendemos esse aprendizado é uma coisa muito especial que nós devemos aos nossos pais não eu acho que nós devemos a a sermos humanos isso é é muito é muito bom para a nossa nossa discussão aqui bom alguém de vocês gostaria de perguntar alguma coisa também contribuir mais alguma coisa além de as nossas contribuições aqui no chat acho que eu não sei se vocês podem abrir seus microfones podem né ou não eu estou eu estou por aqui Oswaldo se alguém quiser abrir o microfone fazer algum comentário fica à vontade você que libera aí a participação por áudio assim cada um pode ativar mas se você está liberando a participação então quem quiser falar pode falar não precisa sair pelo chat de toda maneira o que eu tinha a intenção de fazer era trazer para vocês uma mensagem assim colecionar faz bem outras pessoas talvez não consigam desenvolver a mesma coisa talvez estejam fazendo coisas ruins por aí então de alguma maneira eu só podia dizer assim parabéns para nós porque nós estamos fazendo algo mais positivo que serve para o mundo aí fora mas serve para nós individualmente lembrem-se se estiverem sofrendo cuidado se estiverem sofrendo tem alguma coisa errada sofrimento não vale às vezes a gente quer procurar alguma coisa enorme eu achei essa caneca com uma representação de uma cédula de um milhão de dólares tem coisas que nunca vão aparecer na nossa mão mas não interessa interessa a nossa satisfação com às vezes pequenas coisas ultimamente eu estou me divertindo com moedas falsas catalogando juntando alguns alguns amigos estão me fornecendo também aquelas moedas falsas que tem para eu continuar catalogando juntando tentando entender moedas falsas eu estou pensando lá de há 100 anos por exemplo tem coisas interessantes para a gente estudar para entender o que falar ou a Pâmela Pâmela você quer falar Pâmela parece que eu posso ativar seu microfone é isso? deu aí você está falando só não temos tinha caído a minha conexão uma coisa agora que você está falando essa questão do colecionismo eu associei rapidamente as mulheres pelo fato de no início até da da gravação tu comentou que as mulheres estavam vindo mais para esse lado da numismática mas enquanto tu fazia a apresentação eu observei que tem um detalhe das mulheres em específico desde menina a gente é incentivada a fazer coleção de papel de carta é sim e agora quando tu falou as mulheres estão entrando na numismática eu fiquei pensando nisso que a gente já traz quando a gente criou esse hábito de colecionar papel de carta e agora a gente está voltando para esse lado do colecionismo porém através das moedas e das células sabe então você você está contando que assim a nossa cultura também tem o hábito de determinar por gênero lembra que eu falava de uma criança de sete anos toda criança de sete anos só consegue lidar com duas classificações duas classes para o mesmo objeto é sim e não é noite e dia é homem e mulher então a nossa cultura tenta fazer isso para simplificar o mundo então meninas vão colecionar papel de carta nem tem mais papel de carta para a gente colecionar gente as pessoas escrevem nos celulares caramba os meninos os meninos colecionavam o maço de cigarro ainda continuam porque maço de cigarro continua existindo o maço de cigarro não vai ser substituído pelo celular mas você está falando da moeda e da cédula dos bens numismáticos porque talvez tragam outras coisas mais interessantes mais embrunicadas que não são só papelzinho impresso que a gente pode hoje fazer no computador não é? não, não eu digo pelo hábito já do colecionar sabe? o hábito já existia tem razão é ficou muito assim eu sempre tive o hábito de coleções é muito meu isso desde sempre sabe? e aí mas eu associei muito essa questão porque eu tenho até hoje meus papéis de carta eu não troco não vendo não é um valor muito sentimental que nem tu também você falou que é muito de cada um então agora sabe? são coisas que quando a gente vai vendo a gente vai voltando na história da gente né? isso de verdade assim então há uns há uns 30 anos 40 anos existiam muito melhores muito menos mulheres que se aventuravam a ir lá para a sociedade numismática por quê? talvez as mulheres hoje ainda possam dizer e eu sei que dizem que o grupo de homens que giram na numismática são muito machistas são muito renitentes e há comportamentos que são assim tipo isso não é coisa para a mulher além do que ainda assim o material numismático ainda representa o dinheiro e ainda assim muitos homens nas suas famílias nos casais se sentem os responsáveis financeiros pela família então é coisa de homem só que tem aparecido sim muitas mulheres porque as mulheres começam a perceber que caramba é uma diversão sei lá temos uma amiga argentina ela é uma professora de história e assim que ela se aposentou de ser professora de história de criança sei lá ela começou a se interessar por colecionismo numismático ela começou a frequentar tentar frequentar alguns grupos numismáticos e ela percebeu nós estamos falando de uma mulher então aposentada há menos de 10 anos e ela começou a perceber que volta e meia ela era meio rechaçada tipo assim tinha outros homens também da mesma idade que olhavam para ela tipo o que ela está fazendo aqui no leilão ou na reunião de numismática começaram a aparecer de uma maneira maior sim o Gilberto Tenor está falando antigamente ele conheceu só duas a dona Creuza Catropa e a Diná de Cantimelo exatamente mas elas inclusive frequentavam a sociedade todas bem vestidas arrumadinhas aí pensava caramba algumas tinham condições emocionais de fazer um enfrentamento social tinham habilidades sociais para dizer peraí eu tenho o direito de estar aqui vou ficar aqui então essas são coisas complicadas para muitas outras mulheres porque uma vez rechaçada talvez não tenha vontade de ir para frente essa colega argentina nós trouxemos ela para um congresso de numismática há alguns anos e ela escreveu um livro sobre as mulheres nas cédulas e nas moedas nas Américas caramba ela foi procurar todos os registros onde apareciam as mulheres nas moedas e nas cédulas porque ela falava poxa nem nas moedas e cédulas as mulheres aparecem é a não ser se ela for uma rainha de verdade em algumas situações algumas mulheres aparecem e não era um bom assim não era um elogio eu sei de algumas situações na América Latina onde uma mulher foi colocada numa cédula ou algo assim e na verdade reconheciam que ela era amante do presidente e essas histórias acontecem na América Latina parece que no Brasil ainda não teve mas por exemplo a efígie da república do padrão cruzeiro novo desde 1965 pra cá quer dizer os 50 cruzeiros de 65 depois de 67 pra cá o desenho da efígie da república é baseada na Tônia Carreiro uma atriz brasileira o desenhista lá catou a cara dela ele gostava dela e fez a representação da república mas é a cara de uma mulher uma mulher real embora seja só uma representação caramba as mulheres não deviam aparecer? deviam desculpa mulheres tem capacidade de administração muitas vezes superior aos homens tem aquela brincadeira que tem aparecido na internet todos os países em que teve menos mortes e teve menos problemas com essa pandemia são dirigidos por mulheres vocês viram isso? vai ver Nova Zelândia ah não a ordem é essa porque administrativamente a ordem é essa e quando eu ouvi uma notícia interessante dessa primeira ministra lá eles não tem presidente porque a Nova Zelândia pertence à comunidade britânica então a rainha Elizabeth continua aparecendo nas moedinhas mas é assim a primeira ministra que manda no país e começou havia abertura os bares e restaurantes e ela foi chegando num sei lá num restaurante que ela gostava e de acordo com as regras o restaurante estava com a lotação ela não podia entrar ela opa desculpa hein vou para outro lugar ela não deu carteirada então essas coisas mostram que assim talvez a gente precise muito das mulheres no nosso âmbito também porque elas elas sabem fazer coisas se nós olharmos assim os hábitos tem uma série de mulheres hoje comerciantes tem uma série delas e elas conseguem colocar limites sociais eu percebo eu fico olhando eu observo todo mundo eu vivo de observar as pessoas sinto muito é e eu percebo que elas assim conseguem fazer uma uma um entrosamento social extremamente adequado então as pessoas envolvidas no colecionismo aprendem muito eu acho que temos que aprender uns com os outros eu acho maravilhoso tá ouvindo Oswaldo tô te ouvindo agora tu falou isso daí mesmo das mulheres assim estarem vindo aos poucos eu aqui no Rio Grande do Sul tenho em tudo que é lugar do Brasil tenho o conselho regional dos corretores de imóveis né eu faço parte eu sou diretora de integração feminina olha é são são seis mulheres olha são 50 e dois conselheiros né mais os diretores presidência mas eu fiquei no grupo da diretoria nós somos seis mulheres realmente pra fazer esse trabalho de buscar as mulheres incentivar a primeira mulher da minha vida que eu consegui chegar em função tem sim machismo no Brasil tem também muito na mulher da criação da gente também trazer isso tem não adianta dizer a mulher tem sim sabe é aquela coisa chegar e dizer não porque eu sou feminista eu não sou feminista não não eu tenho essa coisa de ah é feminismo ou é machismo não eu não consigo sabe olhar dessa maneira mas essa essa busca pelas mulheres porque vai muito além hoje em dia que nem agora essa pandemia eu tenho observado muito o número de mulheres que são chefes de família tá que estão tendo que manter sabe manter escola manter é agora agora nesse momento a gente tá vendo muito mais sabe a gente tá nós estamos vendo eu vou contar uma história interessante eu tava num congresso no México e tava ouvindo uma historiadora contar uma coisa interessante porque a história oficial da América Espanhola dizia que assim as mulheres viviam as mulheres dos espanhóis nas Américas viviam trancadas nas suas casas elas elas cuidavam da casa e aí essa essa historiadora veio contar baseada em documentos dizia assim não isso é uma grande mentira dos livros de história os documentos demonstram inclusive os espanhóis que viviam como representantes do reino viviam nas Américas eles tinham que todos os anos de volta pra Espanha isso levava um mês pra chegar na Espanha tinha que passar mais alguns meses lá mais um mês pra voltar ele chegando ali no México ele tinha que ir não sei aonde não sei aonde não sei aonde e quem que cuidava da casa a mulher a mulher que administrava a casa ia à missa ia discutir as questões da cidade a mulher administrava as cidades espanholas nas Américas aí pensava caraca então a gente construiu uma história também pra dizer que o mundo depende dos homens o mundo depende dos dois e sinto dizer mas você é feminista porque você está defendendo os direitos das mulheres também fazerem as mesmas coisas sem serem denegridas então isso é ser feminista não é não são os estereótipos que a gente vê sendo discutidos aí e os homens que possam conviver com mulheres que tenham direitos ou que lutem por direitos é mais difícil a gente dizer que um homem seja feminista porque assim eu vou te contar que assim ninguém que tem poder vai abdicar do poder é complicado mas eu só estava referindo essa colega argentina porque ela estava demonstrando que assim caramba tem um universo bonito na numismática que representa mulheres reais concretas históricas ela criou um livro super lindo para falar disso e pensava ela está terminando o livro acho que está terminando ou já terminou vai publicar agora sobre o resto do mundo porque assim ela fez as Américas ela começou a dizer peraí tem Europa tem África tem Ásia é um mundo diferente ela coleciona isso quer dizer cada um de nós vai fazendo isso como um meio de vida vai fazendo com que a gente se motive mais isso é importante o Gilmar Divino contou aqui para a gente no chat dois livros sobre colecionismo em geral São Paulo para colecionadores de Alex Xavier e Ter e Manter uma história íntima de colecionadores e coleções de Filipe Blom olha está vendo o colecionismo numismático está envolvido num colecionismo maior existem outras pessoas que colecionam outras coisas também sei que muita gente que coleciona moedas coleciona qualquer coisa ou um monte de coisas eu tento não fazer isso mas às vezes a gente vai se vendo por exemplo eu sempre viajei muito teve uma época que eu tinha um jarro de quase um metro de altura de vidro cheio de caixinhas de cigarro de fósforo de hotéis restaurantes por onde eu viajava meu pastor alemão bateu o rabo olhando para mim abanando o rabo quebrou o jarro de vidro nem sei onde estão essas caixinhas de fósforo acho que eu dei para o meu irmão mas assim às vezes a gente simplesmente vai guardando porque representam a história da nossa vida através de um objeto vamos olhar para o nosso colecionismo de uma forma positiva olha aqui Marcelo Bart Alves dizendo que coleciona há muitos anos e nunca tinha pensado nessa relação entre o dano e o prazer e durante a pandemia aproveitando para arrumar as coleções também tentando classificar e catalogar ora o Marcelo já estava dando um exemplo para a gente em vez de ficar sofrendo com ai não posso sair de casa eu estou me sentindo em uma prisão porque eu vi muita gente falar assim foi aproveitar a brincar com a coleção caramba é produtivo eu acho que alguém mais contou uma história interessante o Vanderlei José da Silva começou a guardar moedas quando o avô faleceu e a avó ia jogar fora um cofrinho de metal que ela guardava fazia anos e tinha o cofrinho nossa faz mais de 40 anos que ele tem o cofrinho guardado é pois é a gente também guarda porque guarda a nossa família né o Rafael contribuindo ai olha o verdadeiro numismato o numismato é aquele é é tudo bem inteligente além de completar um álbum precisa colocar data buscar história isso que é muito bom precisa fazer isso não pode não é que não pode não pode fazer o que quiser só que nós estamos apontando que se nós pudermos fazer algumas coisas positivas vai ser melhor pra gente e provavelmente nós conservamos as moedinhas e todos nós sabemos se eu comprar uma moedinha flor de cunho e guardá-la e mantiver flor de cunho ela vai valer mais do que ela ficar toda arriscada jogada na gaveta né contar uma história pra vocês nós eu e minha esposa nós tínhamos que mudar nós íamos mudar na nossa casa aliás nós mudamos né mas nós mudamos e porque vamos fazer uma reforma então assim puxa encaixota tudo guarda tudo não sei das quantas quando desencaixei desencaixotei todas as coisas né tava lá juntando cadê minhas moedinhas aí de repente eu pego um saquinho de plástico e vejo o que tinha dentro tinha os restos de uma moeda belga de zinco da época da primeira guerra mundial e de uma moeda de cobre eu digo os restos porque aí eu me lembrei das aulas de química nós podemos fazer uma pilha uma bateria com metais diferentes juntamos metais diferentes basta ter um pouquinho de umidade e nós temos formação de eletricidade e os metais começaram a se decompor dentro daquele saquinho por acaso então assim juntando coisas porque tem que vamos o caminhão da mudança tá aí porque tem que sair porque vai reformar a casa eu perdi duas moedinhas e não eram moedinhas quaisquer hoje pelo jeito assim são mais difíceis de encontrar do que eram antes mas de toda forma assim ei é sério nós precisamos aprender até lembrar das aulas de química para cuidar das nossas moedinhas senão nós vamos assim ter perdas eu fiz uma foto dessa dessa circunstância eu preciso achá-la porque ela é importante para mostrar as coisas aí olha só o Manuel Farinhas contando sobre reconhecer a numismática como uma ciência auxiliar da história e agora a gente falando de outras ciências discutindo a própria numismática então esse é o nosso objetivo alguém mais tem alguma pergunta alguma alguma intervenção ou podemos pedir para o Bruno fechar nossa discussão de hoje e vamos nos encontrar aí daqui a pouco relembrando setembro vamos fazer esse encontro da SNB virtual vamos também criar uma série de palestras que sejam interessantes para a gente saber coisas da numismática e coisas assim que ajudem a gente a colecionar melhor isso sempre vai ser útil para a gente e parabenizar a sociedade numismática brasileira de manter essas essas falas essas conversas conversações numismáticas porque somos humanos precisamos de interação vamos nos vamos interagir e fazer isso de uma forma útil para todos nós quero agradecer a participação de vocês também assim agradecer a paciência porque eu falo bastante fico falando aqui e às vezes nem sempre a gente né deixa os outros falarem obrigado gente obrigado mesmo obrigado Bruno meu agradecimento à sociedade numismática ao presidente Rubem Silva que estava assistindo ao nosso presidente emérito Gilberto Tenor assistindo também obrigado mesmo gente muito obrigado pela excelente apresentação Oswaldo um saludo de Colômbia Colômbia ah temos um representante da Colômbia aqui falando aqui colecionista de billetes de fauna mundial esses nossos webinars da sociedade e de outros realizados por outras entidades eles têm aproximado cada vez mais os colecionadores e nesse momento de pandemia tem sido assim talvez a a boia salva-vidas de muita gente para não enlouquecer você melhor do que eu acho que sabe a importância desses eventos virtuais esses encontros né porque principalmente o pessoal aqui de São Paulo muito acostumado aí na sociedade todas as semanas e ter aquele contato né entre os colecionadores e a gente está tendo uma oportunidade por mais que ela seja virtual de estar realizando esses encontros então é um prazer estar realizando né em nome da Sociedade Unismática Brasileira esses eventos e muito obrigado pela participação de todos e muito obrigado Osvaldo pela belíssima apresentação boa noite a todos boa noite tchau 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 E aí E aí